Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias São as informações, os principais acontecimentos, os fatos do momento em Farroupilha que você fica sabendo aqui pelo nosso Boletim de Notícias porque a gente te atualiza e te deixa a par dos últimos acontecimentos principalmente aqui em Farroupilha mas nunca perdendo de vista também pelos fatos mais importantes que movimentam o Brasil e hoje com os seguintes destaques mulher de 26 anos de idade foi presa pela Brigada Militar por tráfico de entorpecentes a mulher estava na rua Carlos Fantom aqui em Farroupilha quando foi presa durante a quinta-feira ainda a ação da Prefeitura Municipal de Farroupilha vai promover o recolhimento de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti no próximo sábado no bairro 1º de maio orientação é para que a população coloque a rua nas calçadas todos os recipientes, enfim, materiais que podem gerar a criação do mosquito transmissor da dengue estas e outras informações você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias e vamos ampliando esta informação por primeiro mulher de 26 anos de idade foi presa pela Brigada Militar em Farroupilha durante a quinta-feira por tráfico de entorpecentes indivíduos suspeitos foram avistados por uma equipe da Brigada Militar de Farroupilha que estava realizando trabalho de patrulhamento nas proximidades então da rua Carlos Fantom na cidade de Farroupilha quando os indivíduos perceberam a aproximação da viatura da Brigada Militar logo empreenderam fuga mas a equipe da Brigada Militar conseguiu abordar uma mulher de 26 anos de idade considerada como suspeita até porque ela estava num local também muito conhecido como tráfico de drogas ponto de tráfico de drogas aqui em Farroupilha durante a abordagem a Brigada Militar encontrou com a mulher então 75 pedras de crack um material semelhante ao crack e ainda a quantia de 16 reais e 50 centavos em dinheiro nesse mesmo momento foi dada voz de prisão para a mulher e a partir daí se desenvolveram todos os ritos de praxa ela foi encaminhada para o Hospital Beneficente São Carlos para os exames de rotina depois encaminhada também para a Delegacia da Polícia e pronto atendimento de Farroupilha para a confecção do termo de prisão uma outra informação também no setor de segurança pública aqui de Farroupilha durante a tarde da quarta-feira foi preso na área central da cidade um homem com 32 anos de idade a prisão se deu na rua Rui Barbosa aqui no centro da cidade de Farroupilha segundo a Brigada Militar contra esse indivíduo pesava um mandado de prisão em aberto ou um mandado de prisão a seu favor o sujeito estava em via pública aqui na área central de Farroupilha comercializando produtos perecíveis a equipe da Brigada Militar se aproximou solicitou os documentos e no momento da conferência percebeu-se que o cidadão tinha um mandado de prisão a seu favor então ele foi detido ele foi encaminhado para o hospital para os exames e depois para a Delegacia da Polícia Civil para a confecção do termo de prisão algumas das informações do setor de segurança pública agora vem chegando mais notícia para você aqui no Boletim de Notícias bairro 1º de maio de Farroupilha terá ação de recolhimento de criadouros do mosquito transmissor da dengue a Secretaria Municipal de Saúde por meio dos agentes de combate a endemias aqui no município de Farroupilha vai promover no próximo sábado dia 18 de março uma ação de recolhimento de possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue o conhecido Aedes aegypti a orientação é de que os moradores do bairro 1º de maio separem os recipientes que podem formar locais para a criação do mosquito Aedes aegypti tais como vasos com plantas garrafas, tampas, latinhas copos, baldes, bacias, tonéis e outros materiais também similares os materiais devem ser colocados e acondicionados dentro de sacos nas calçadas na frente das residências da moradia para que a equipe da Ecofar realize então o recolhimento ao longo do sábado esta ação vai começar às sete e meia da manhã e vai até às onze horas e trinta minutos somente no bairro 1º de maio então a Ecofar vai fazer todo o recolhimento esta ação, esse mutirão de recolhimento de criadouros do mosquito transmissor da dengue é uma parceria e um envolvimento da Secretaria Municipal de Saúde da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente com o apoio da Associação Farroupilhense Pró Saúde e também da Ecofar mais uma informação que a gente compartilha com vocês jantar em homenagem ao Dia da Mulher Farroupilhense acontece nesta sexta-feira à noite sim, será nesta sexta-feira, dia 17 de março véspera do Dia da Mulher Farroupilhense que vai ocorrer o jantar em homenagem ao Dia da Mulher Farroupilhense o evento acontecerá no Clube Santa Rita em Farroupilha a partir das 20 horas os ingressos estão à venda ao valor de R$ 80 também durante o jantar haverá a homenagem à Mulher Referência 2023 a senhora Iolanda Marques Trujillo que será então homenageada na noite do jantar em homenagem ao Dia da Mulher Farroupilhense e olha que depois no sábado é o Dia da Mulher Farroupilhense no sábado, dia 18 de março projeto de lei da ex-vereadora Marlene Rosina Feltrink coloca o 18 de março como o Dia da Mulher Farroupilhense no sábado então das 10 horas da manhã até o meio-dia haverá apresentações itinerantes em vias públicas da Escola Pública de Música de Farroupilha oferecendo músicas para as mulheres então no Dia da Mulher Farroupilhense esta ação vai acontecer na área central de Farroupilha e agora a gente traz para vocês também algumas das chamadas dos assuntos das notícias mais importantes das últimas horas no contexto nacional presidente Lula defende ajuda a países da América Latina Lula disse temos o direito de distribuir a declaração foi dada em Foz do Iguaçu na Binacional Itaipu durante o evento do qual participou o presidente Lula e também o presidente do Paraguai nesta quinta-feira outra informação bancos suspendem empréstimo consignado do INSS depois que o governo reduziu os juros uma outra informação ex-ministro da Justiça do Brasil Alexandre Torres diz no Supremo ou no Tribunal Superior Eleitoral que minuta do golpe é lixo e texto folclórico uma outra informação também novo presidente do Superior Tribunal Militar diz que as Forças Armadas não são poder moderador a declaração foi dada pelo ministro Jocely Camelo que assumiu o Superior Tribunal Militar no Brasil e mais uma outra informação também olha essa hein Fernanda Montenegro quem não conhece a Fernanda Montenegro tantas novelas feitas enfim Fernanda Montenegro é eleita a mulher mais admirada do Brasil segundo pesquisa que foi publicada nesta quinta-feira e estas são as informações de momento aqui no Boletim de Notícias te atualizando te deixando por dentro das últimas do jornalismo da TV Serra Leandro Adamati e aí o 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